Eu cuido de ti, eu cuido dos teus, pois quem pode manda, eu sou o teu Deus E aqui nesta madrugada, estou a te falar, tira esta preocupação, abra a boca e começa a dar lugar Olha que dá lugar, dá lugar, olha que dá lugar, deixa ele te usar, já é decadar, ará pra raio e dá lugar Deixa Deus hoje te tomar, deixa Deus hoje te, ai, deixa Deus hoje te tomar, abra a boca pra dar lugar Essa peleja é de Jeová, essa peleja é de Jeová, essa peleja é de Jeová, ele vai guerrear, ele vai guerrear Essa peleja é de Jeová, é dele, é dele, é dele, é de Jeová, essa peleja não é tua Ei, eu profetizo hoje aqui neste lugar De vômito não morre, pois meu Deus ele vai provelar A contia espere, porque ele vai estar E hoje desceu o varão para guerrear Eu vou terminar agora, que reta Mas eu vou terminar dizendo aqui Ei, o que Deus te deu O que Deus te deu, Satanás não vai tomar O que Deus te deu, Satanás não vai tomar Me dói em ter que falar, me dói em ter que dizer Já fizeram tanta macumba para destruir você Roubaram o teu sorriso, tiraram o teu abrigo Mas eu venho aqui te dizer, tudo que é teu eles vão devolver Vão, 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 vai, vai, vai Vão devolver, vão devolver, vão devolver Aquilo que é teu eles vão, vai, 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 vai Eles vão devolver, tudo que é teu, tudo que é teu Ei, é teu, ei Na tua casa eles vão devolver, teu casamento é Tudo que é teu eles vão devolver, vai devolver, vai devolver Teu emprego é teu, é chefe, teu casamento é Eles vão devolver, vão devolver, eles vão devolver Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau